O Pai Grande é um pai cheio de surpresas e cartas na manga. Por isso, há sempre algum mistério e surpresa em tudo o que acontece na casa. Com certeza, nestes últimos três dias, vocês viveram momentos muito agradáveis com a entrada da Ana Karina na casa. Chegou agora o momento de revelar que a Ana Karina não é uma concorrente do Luta pela Fama. Ela entrou na casa para passar alguns dias com vocês, fazer-vos companhia, animar-vos e equilibrar um pouco a desvantagem que há entre homens e mulheres dentro da casa, mas também para deixar a sua marca. Com certeza, estes poucos dias foram dias inesquecíveis e vão ficar nas vossas memórias. Todos nós amamos a cada momento que a Ana Karina passou e desfrutou dentro da casa. Queremos nos despedir dela com muita dor no coração e desejar-lhe saúde e muita paz. Ana Karina, que continues a ser esta pessoa maravilhosa, verdadeira e sem papas na língua que és. Te amamos muito, muito obrigada. Ana Karina, vá com Deus. Não, 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 não. Não, 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 ela quer falar uma coisa, não, não. Traz suas mesmas. Não, não discuti contigo ainda. Eu gosto dos pedidos. Ah, pois é que tu as tranças. Bem, por motivos suaz e simples, só posso fazer com vocês um pouco tempo, porque eu estou de partida para Angola, parto sexta-feira, mas atendi de primeira mão na segunda-feira. É sempre bom conhecer pessoas novas, é sempre bom relacionarmos com as pessoas. Cada um de vocês tem um motivo para estar aqui e um motivo para lutar, um motivo para batalhar, pois a vida é uma universidade e só vence quem tem caráter forte. Eu vou-me embora, mas com muita saudade. Devo dizer que eu tenho a minha escolha. A minha escolha são dois aqui dentro e eu não vou revelar, mas eu tenho a minha escolha. Gostaria que muitos de vocês chegassem ao final e que possamos nos ver lá fora. para vivermos momentos bons e felizes. Eu deixei um papelinho para cada um de vocês. quando eu for embora, depois leiam. Essa é do Vicky, só quando eu faço. Essa é do Chuva, essa é do Scro, essa é do Dudi, não sei se escrevi bem. Essa é da Vicky, Narcova, Pequena Fanis e eu do Vino. Até já! Até já! Um abraço! 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 Líder, quer dar uma opinião? Para cada pessoa aí ler o que... Não, não. Não, é para a pessoa. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Ah, pensei que você que pediu! Não! Então... Vou meter em cima. Ok. Vou meter então aqui já. Hum... Mentei, meti meus cremes, que eu vou levar o... Obrigada! Gostou a do Neidão. Ana Karina, obrigada! E aí? Tem que eu vou levar o... Deu a fazer isso? Hum... Aqui? É... É... Ai, lida! É... 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 Doutor, não chora! O que é isso? 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 Eu, o que é isso? Quando eu sair daqui eu vou procurá-la e vou tentar me aproximar, porque na vida, eu acho que nós devemos estar com pessoas que nos passam ensinamentos porque a vida é um aprendizado e quanto mais estamos com pessoas do género eu acho que nós só saimos a ganhar. só preenchemos o nosso coração independentemente do mau feitio eu acho que nós acabamos todos por ter mau feitio mas a parte boa da vida não podemos olhar simplesmente só nos maus feitios porque existe muita coisa fora disso então é importante sempre conhecer as pessoas para tirar o bom aproveito e dela não foi exceção como eu aprendi tenho a certeza que o Manda Chuva, a Narcova o Adivino, a Vicky, a Duda a Afaninha, o Skrull aprenderam e só tenho que agradecer mesmo mesmo, mesmo saudades em tão pouco tempo pensei que não ia sentir isso pensei que se calhar o Reva não nos íamos apegar nela porque ela veio com uma prepotência de mulher essa dama vai causar muitos problemas mas notou-se também o lado dela frágil e isso de certa forma fez com que nós acabássemos por gastar dela eu me identifiquei muito com ela por um motivo que pronto vocês sabem que nós de certa forma vivemos acabamos por viver a mesma coisa e quando eu estava a contar da minha vida ela pôs-se a lagrimar então isso me fez me fez sentir me fez sentir tipo vivo epa Ricardo tu não estás nisso sozinho estás a perceber? mais pessoas já passaram por isso então bora pra frente que a luta é certa então é basicamente isso eu não tenho muito a dizer só quero simplesmente dizer que gostei muito de conhecer a Ana Karina eu no início era indiferente porque eu fiquei tipo fogo se calhar vou aumentar umas as semanas vou ter de ficar aqui mais uma semana terceira mais alguém novo e eu não achei que não podíamos dar-nos bem mas com tanto tempo os três dias que ela dormiu no mesmo quarto que o meu eu comecei a ganhar mais afeto por ela e mais carinho e vi que não era nada daquilo daquilo que eu estava a idealizar na minha mente e epá eu sou uma Ana e tenho sentimentos tudo bem que às vezes parece ser um bocadinho rude mas tenho um coração bem fraquinho e eu quero agradecer pela mensagem que tu deixaste a sério deixou-me mesmo com um coração bué 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 frágil e muito obrigada por tudo o que escreveste eu li e senti que foi verdadeiro e que foi de coração obrigada eu vou ler as palavras que a Ana Karina deixou para mim que foi a seguinte admiro mulheres determinadas e tu és e tu és muito determinada dizem que as juristas são assim obrigada pela recepção pelo almoço pelas tranças e por seres verdadeira adorei te conhecer e tenho a certeza que boas coisas vêm por aí Ana Karina eu acho que como eu há outros concorrentes cá na casa que também com a chegada da Ana Karina ficaram um pouco assim o que é que se passa mais uma concorrente mais aquela fase de adaptação conhecer defeitos e não está fogo então era para sair entrou mais outro porque então foram muitos pontos de interrogações na nossa cabeça e de certa forma eu fiquei também fogo epá fiquei com a Vicky fiquei indiferente e depois ela entrou com um ar já tipo disse não vai dar certo mas depois com os dias eu fui conversando com ela e descobri que ela também é licenciada na mesma universidade que eu licenciei é do meu curso também é jurista então de certa forma eu percebi o porquê dela ser assim e eu procuro também sempre ser uma uma pessoa uma mulher determinada e é bom ver mulheres assim e eu digo aqui de voz alta que a partir de hoje ela é uma fonte de inspiração para mim por eu ver que ela é uma mulher com garra que fala o que pensa não tem medo de ninguém luta pelos seus ideais então eu gosto de pessoas assim ao meu ao meu redor por isso a partir de hoje ela vai ser uma mulher que eu vou me inspirar que eu vou procurar conversar porque eu sou alguém que eu gosto sempre de aprender e ela é uma mulher muito inteligente por acaso muito inteligente batalhadora determinada e eu quando cresci quero ser assim então para eu ser assim tenho que ter inspirações e ela a partir de hoje é uma delas e agradecer o tempo que ela ficou só para ver que os três dias que ela ficou foram tão especiais ela tem esse brilho essa luz que tiveram outros concorrentes cada aqui duas semanas as três e a gente nem ficou assim nem ficamos assim com lágrimas nos olhos saíram e a gente nem ficou assim e convivemos mais tempo e tivemos uma maior aproximação mas ela nesses três dias deixou todo mundo aqui triste e com lágrimas nos olhos até manda chuva ficou com lágrimas nos olhos então só para ver o quão especial ela é e é só para agradecer a produção por ter escolhido uma pessoa assim que veio aqui para ensinar realmente isso é bom e também a Ana Karina pelo tempo disponibilizado para tal porque ela está que vai viajar então deve estar toda agitada mas mesmo assim tirou um tempinho e nos vemos lá fora primeiramente agradecer a Ana Karina pelo tempo pelos ensinamentos confesso que aprendi muito no princípio todos nós achamos que fosse tipo mais uma concorrente mais alguém para nos aquecer a cabeça porque ela entrou já a dar tiro direito eu por mim pensei ei mais uma concorrente aquecemos a nossa cabeça nós que já estávamos calmo não tem ninguém aqui a fazer confusão mas foi bom depois passando com o tempo vimos que não era aquilo é uma excelente pessoa e desejo tudo de bom e eu vou ler a mensagem que ela deixou para mim foi bom conversar contigo os dias passaram rápido mas deu para poder apreciar um pouco de ti dizer que deixaste tudo de bom nosso presente de sol de Angola eu nunca fui inimiga nem outra candidata obrigado por te conhecer nosso futuro modelo que tudo corra bem tudo corra bem para ti obrigado pelos ensinamentos pelos momentos Ana Karina então Ana Karina mulata das pedras quando ela entrou aqui acho que foi a única que não fui com a cara dela mesmo a princípio mesmo vocês ficaram aqui a conviver com ela eu fui para a sala e só voltei para aqui quando as compras chegaram para vender as compras e eu já estava a dizer essa cidade boa essa tipo é a NET2 mas não vai nos aguentar depois vai esfriar é porque é o primeiro dia mas depois no dia seguinte começamos a nos conhecer conversei um pouquinho com ela na casa de banho estava assim me deu uns conselhos básicos e eu gostei do conselho deu para ver que é mesmo uma pessoa muitíssima inteligente muitíssima inteligente e eu gostei de de estar aqui com ela gostei da aprendizagem que ela passou para todos nós e agora eu vou ler a mensagem que ela deixou para mim Farin minha pequena doce e paqueta rebelde e bondosa três dias foram suficientes para poder ver o teu interior e ver que és forte que podes ir à luta e vencer que tudo corra bem que continues no jogo pois gostaria de te ver na final muito obrigada por essas lindas palavras e com Deus nada é impossível e obrigada por fazeres parte deste reality se assim posso dizer e lá fora eu vou te procurar isso é minha prof e aí vai lá você ela vai deixa-la aí Vick, adorei estar contigo, menina educada e meiga, amorosa e amável, até a brincar és dedicada e amável. Que continues assim, eu adorei a massagem na mão, adorei o carinho e obrigada por cuidar-te de minha força. Queria deixar de dizer que quando a Ana Karina entrou, todos, não vou dizer, todos mesmo, todos, ficaram assim, bem borrados, todos, todos, todos. Borrados? Não, 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 não. Não, 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 tipo... Sim, 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 não, 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 sim, tipo assim, tipo, mas, sim, sim, sim. Borrados é estar com medo, é medo. Tá bom, posso continuar, posso continuar? Sim, posso continuar? Sim. Convivendo com ela, fui vendo que ela é uma pessoa excelente, tem uma cultura muito elevada também e vou ler aqui a mensagem que ela deixou para mim. Dudo, és o segundo amigo moçambicano que eu conheço. És adorável, és um candidato forte, és culto, informado e isso é bom. Que continues assim, força, tens um caminho longo a segurar. É bom saber que Moçambique tem um filho humilde, obrigado, Ana Karina. Eu gostei muito desta mensagem, Ana, tocou-me mesmo no coração e queria-te agradecer por teres passado estes três dias cá connosco e foste excelente. E é bom. Primeiro, agradecer a produção, faço isso mais vezes, ontem já estivemos aí a fazer um bate-boca com o Rick e com a Mama Mama. Nós dissemos que queremos faz assim. Até nem sabíamos que ela podia sair, né? Até o Rick que me deu uma conta na casa de bairro que parece que vai fazer o Tiringão. Então agradecer a produção por isso, queremos pessoas assim, que vêm na casa para interagir com a malta, ensinar. Aprendemos muito com Ana Karina, muito, mas muito mesmo. Até quando fizeram aquele jogo das perguntas e aquilo que me perguntaram sobre a minha namorada, eu... Quer dizer, é o que eu disse aqui daquela vez. A boca abre, o espírito lança. A coisa que nós falamos, não queremos falar. O problema é que não sai da boca, o espírito só lança. Então eu vi que estava meio errado, não podia ter respondido porque não, ela é que saia a perder. Sabe a perder os dois? Nós estamos os dois, como é que ela vai sair a perder? Eu vou sair a ganhar. Então, quer dizer, nesse momento ela sai a perder os dois, ela tem razão. Eu admiti que estou errado. Isso é o que é importante. Isso é o que é importante. Admitir o erro. Isso é o que é importante da praça frontal. O nosso problema daqui em casa é a fofoca. Ouviu uma coisa do outro, vai ali, não. Isso não é bom. Fofoqueiros de merda, foqueiras de merda, tá percebendo? Sim, isso é bom. Alguém errou, estamos aqui, ué. E resta assim, assim, assim. Só que o problema é que quando nós falamos, ou eu falo, ou outra pessoa fala, é mal. Vai ali, começam a falar. Ou quando eu falo, vamos aí, começamos a falar. Isso é feio. Quer dizer, falou algo que não tá bom, estamos aqui em debate, vamos falar, mano. É o problema. Vamos falar, estamos aqui. Quer dizer, falou algo que ninguém gostou, estamos aqui, vamos falar, mano. Vamos falar. Quer dizer, eu falei por falar, mas depois esqueci. Depois tivemos aqui um homem que falou sobre minha namorada, ela pegou aquele guardão e vindo aqui, esse é o momento de falar, vou falar. Falou, vindo. Ei, razão. Vindo, tem mesmo razão porque quem não puder falar aquilo. Eu tenho que falar assim. Ele aí, eu tenho que voltar, nem se vai perder, nem se vai perder. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, é que ela começou a pensar, esse gajo é a finale, na relação, também é armado em quê? Uma coisa não é que eu não sou, mas sou não é uma forma de falar, vai pensar que eu sou. É isso, é uma forma de falar, vai pensar que eu sou. Tá vendo, né? Sim, então, quando ela chegou na casa, todo mundo ficou, ei, mais, mais um, nove, mais. Quer dizer, vamos esperar pra alguém sair, vai ficar sete, vai ficar mais oito. Mais um gajo, mais um prazo pra nós aumentar. Quer dizer, pensamos nisso, mas quando ela chegou, ninguém tinha medo dela. Só pensamos nisso só. Dá pra perceber? Sim, explicaste mal, é normal também. Você faz assim? Sim, assim é medo. Você faz borrado, é medo. Isso chama, se quem tem... Se te digo, tem medo. Sim, borrado. Com certeza. Então, então... Então, quando a Ana Karina entrou, eu viam mais. Depois de quando ela entrou, já. Começamos a fazer perguntas. No momento, somos assim. Quando alguém chega, recebeu uma pergunta. Mas veja aqui por quê? E ela não quer falar muito. Disse, não. Pega só a mesma lá e meta aí. Isso aqui também, já. Eu falei, calma. Eu lhe disse, não, calma. Mandei alguém ver o quadro pra te meter lá. Só que ela já trabalha com uma atitude assim, assim. Depois vim, não é pá. Vamos só ele meter no quadro. Não, foi, 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 foi. Vimos, essa tipo é maladra. Essa tipo é maladra. Depois também, depois... Depois também, o Rui que fala, moqueiro, manda a chuva. Olha. Ana Karina aparece. Vai começar a se meter com... Aqui, quando você vai ver. O Rui que namora com a Ana Karina, vai se meter com o Rui. Vai ficar com ciúme e ir com ela. Vai se meter com o Dud para Vicky ficar com ciúme e ir com ela. E daí, chamamos a Vicky, falamos a Vicky, sabe o quê? Se você vê que ela está tentando vir no embate, você pausa. Se você pausar, quer dizer, ela também vai pausar. Mesmo que ela tentou fazer isso, mas ela viu todo mundo aqui bem pausado. Eu não sou uma boa pessoa. Está percebendo? E, ah, então é isso. É para gostarmos. E ela deixou uma mensagem para mim. Vamos lá, menino malandro. Ela disse, Scroo, menino malandro, a vida é uma universidade de caráter forte. Só passa por ela vencedor. Quem tem espírito forte, quem cai e levanta, e quem tem persistência, adorei te conhecer. Que continues a cuidar da tua mãe, Dona Joana. Que tens cuidado. Obrigada, Dona Karina. E, ah, isso é bonito. Produção, muito obrigado. Precisamos de pessoas mais assim. É bem sabido que o programa já está mesmo, já passou o meio. Falta pouco para terminar. E queremos pessoas assim, de novo. Pessoas que querem aqui para nos ensinar. Porque aqui o mais importante não é mais quem vai ganhar um prêmio. Quem ganhar, está bom. Mas também aprender. Estamos sempre aqui na aula, aprendemos coisas assim, 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 assim. Aqui é uma escola. E lá em casa também estão a aprender conosco. Sim, sim. Porque aqui é uma escola, mano. Aqui ninguém está com os telefones. Porque em casa é mais que os telefones. Deixamos passar muitas coisas importantes. Por exemplo, aqui estamos sem telefone. Entre as pessoas mesmo que ir, tem a mente aberta para nós aprender. Sermos daqui. Estamos em casa, não aprendemos muita coisa. Porque há muita coisa que eu não sabia. Quer dizer, sabia, mas esqueci. Mas eu aqui estou a voltar, estou a ir buscar. Então isso é importante. Muito obrigado. Obrigado. E agradecemos para a Ana Karina, que Deus te abençoe. E é só isso. Uma boa companheira. Uma boa companheira. Obrigado.